Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jais Flamorais. Pessoal, olha só, tô num lugar bem especial hoje aqui. Aqui, gente, aqui é um mar, é uma tríplice fronteira, olha só. Aqui onde nós estamos é Barracão, Paraná, tá? Tô no Paraná, tá? Aqui eu tô no Brasil, ó, passei pro Dionísio Serqueira, Santa Catarina. E aqui, gente, olha só, aqui eu tô em, vamos ver, Argentina. Aqui eu tô na Argentina, Misiones Bernardo de Irigoni. Gente, então aqui, ó, aqui é a tríplice fronteira. Olha só, gente, que legal que nós estamos aqui. Nunca presenciei isso, ó, eu tô aqui, tô na Argentina agora, caminhando aqui, tranquilo. Agora eu tô no Brasil, olha só, gente. E agora eu tô no Paraná. É uma tríplice fronteira, olha só. Ô, pessoal, eu encontrei uma família aqui. Um pouco de gente é do Paraná, outro pouco é de Santa Catarina. Tem um aqui que conhece o JJ. Como é que é o nome do senhor? Lourinho. Onde é que você é, seu Lourinho? Sou natural aqui desse lugar mesmo, só que eu fui a Novo Hamburgo, fiquei 30 anos em Novo Hamburgo e agora eu tô em Chapecó, Santa Catarina. Que homem viajado, né? E esse povo aqui, quem que é? Eu morava aqui na divisa aqui, com a Argentina, aqui, Junício, aqui. Daí nós temos 25 hectares de terra aqui em São Roque, o município do Barracão. Ah, o Barracão daí é Paraná, né? É Paraná, é. Paraná. E esse pessoal aí que tá aí, quem que é? Esse aqui é o senhor Irineu, que é da dona Beloni. Aqui lá é o tio, aqueles outros são meus cunhados. Esse aqui é tio também. Tá certo. E essa minha mocinha ali? Um pouco de gente aqui em Santa Catarina, um pouco de gente na Argentina, um pouco de gente no Paraná. Que legal. Triplice fronteira, né? Triplice fronteira, que legal. Vocês chamam tri fronteira aqui, né? Você chama tri. Aqui é tri fronteira, é que daí? Foi bem legal que o Dudu me explicou a primeira vez que a gente veio pra cá, das ruas, que separa também, explica pra ele. Se o poste for quadrado, pertence pro Paraná. Se o poste é redondo, pertence a Santa Catarina, que é ali a divisa da rua. Mais embaixo. E o poste argentino, como é que é? Ah, o poste argentino lá, ele é quadrado também. Qual é a particularidade que tem daqui? Daqui? Na cachaça também. Aqui é bom da pessoa vir aqui pra comprar coisas baratas aqui, que permitem a Argentina aqui. Pra o vinho, gente. Tipo o quê? O vinho, a gasolina é barata na Argentina, o gás, hoje em dia, tá 35 reais um bujão. 35 bujão de gás. Aqui. Aqui na Argentina. Ali tu compra ali, ó. Ali na frente, né? Ali na frente tu compra ali, tu coloca a gasolina também, no teu caso, se tu quiser. 35 bujão de gás. Pois é, e por que a gasolina é mais barata? Porque a Argentina não tem imposto. Ah, olha só. Escutei. Beleza então, um abraço pro senhor, fique com Deus. Tudo de bom. Fala pessoal, tô aqui no lago, divisa de Brasil com a Argentina. Ali ó, tem uma capivara. Olha ali, ó. Isso aqui você só vê aqui no JJ88, uma capivara pegando sol. Daqui a pouco a gente vai descobrir, porque a metade do lago é a Argentina. E a metade... E a metade... É, a capivara e não é eu. Olha, gente, que bonitona ela. Vamos ver até quando ela vai deixar a gente chegar. E aí a gente vai saber se é... Porque eles falam que a metade do lago é Brasil e a metade é a Argentina. Então provavelmente eu acho que a gente tem que ir lá de cá e Brasil. Porque a gente tem que passar a doana, né? Gente do céu, uma capivara. Você só vê aqui no JJ88, na divisa do Brasil com a Argentina, gente. É, fica a dúvida, né? Se ela é argentina ou se ela é brasileira, essa bonitona. Gente do céu, olha. Que animal mais lindo, ó. Na verdade, gente, a capivara ela é tipo um ratão, né? Olha o pezinho dela. É um privilégio a gente poder mostrar ela, assim, de perto. Um animal bem... Na verdade, gente, a capivara é um animal muito selvagem. E olha só. Filmamos uma capivara. A capivara, ela roubou a cena aqui, né? No nosso vídeo. Gente do céu, quem diria dela. Olha ela. Vai. Vai ali, ó. Ah, eu tô fazendo sombra aqui. Olha ali, gente, ó. Gente, uma capivara. Uma capivara. Uma capivara. Olha ali, gente. Ó, gente, eu até nem vou mexer com o bicho. Eu tô com dó. Deixa a meridão. Porque ela tá no sol ali. Deixa a capivara ali. Aqui, ó. Nós vamos aqui em cima, gente. Se tem uma coisa que eu respeito muito é a natureza, os animais. Ó, não tem porquê. Olha ali a meridão. Não, eu tô nem aí. O predador aqui é vocês. Gente, que lago mais bonito. Olha só. Então. Gente, a gente tá numa tríplice fronteira. Uma tríplice fronteira. Olha lá. Ó. Eu sou a capivara, eu tô nem aí. Gente, que lago bonito. Eu não sei o nome desse lago. Então, vai ficar nos comentários. Você pode dizer o nome desse lago. Tem uns pedalinhos lá. Para as pessoas andarem. Deve ser um passeio pago, né? Gente, que show de bola. Ó, gente. A gente ganhou o dia hoje aqui. Aqui é um deck onde nós estamos aqui. E ali é a doana, que é a receita, receita... Eu vi ali uma plaquinha da Receita Federal. Ah, o cachorro ia avançar nela, ia dar um corridão. Olha só. Tira a foto minha ali mais perto da capivara, vamos ver. Eu não quero perturbar o bichinho. Gente, a capivara, na verdade, ela é tipo um ratão. Deixa eu pegar o detalhe para vocês aqui. Olha aqui, ó. É um capivara ou uma capivara? Olha só. Pessoal, mais... Daqui a pouco, fiquem com mais flashes aqui da divisa do Brasil com a Argentina e com o Paraná. Nós vamos passar do Brasil para a Argentina. Aqui o lago, ó. Esquerda é Brasil. Direita é Argentina. Nós vamos passar aqui para o lado da Argentina, onde a gente pode passar a pé. A gente vai e volta. A gente deixou o cheiroso para o lado de cá, para o lado brasileiro. Ó, passamos a divisa. Então... Então, aí a gente passa. Aqui nós... Aqui na aula do espanhol. E aí... Por que a gente está aqui? A gente veio em Dionísio Serqueira aqui. O pessoal chamou nós para fazer uma reportagem aqui. Ah, aquela escada é bonita. E aí nós não podíamos compartilhar com vocês as nossas andanças aqui. A gente fez questão de vir aqui na Trifronteira para registrar, para filmar. Já filmamos os campeões mundiales de 2022. Mas, credo, né? Que bom que ganharam. E... E aí nós vamos fazer um show aqui agora. Lá vem ela. Lá vem ela. Atenção. Com vocês. A noiva do ano. Então, gente. E aí o que acontece? A gente veio aqui em Dionísio Serqueira. Atendeu um chamado aqui. Já mais de um ano aqui. Que o pessoal pediu para nós vir aqui. E aí... E aí como fica muito perto, sete quilômetros. A gente veio aqui fazer uma... Fazer esse registro, pessoal. Registrar. Porque é importante a gente registrar, assim, essas coisas diferentes para vocês no canal. Registrar para nós também. Para vocês conhecerem... A trifronteira. Vamos dizer que é assim, ó. Lado esquerdo é Paraná. Lado direito é Santa Catarina. E aqui é Argentina. Olha só, gente. Foi muito boa a experiência aqui com os irmãos. Quero agradecer a todos. De coração, os que assistem o JJ. Se eu não me engano, é a nossa terceira maior audiência internacional. Estamos pisando aqui em... Estamos pisando aqui em... Em solo argentino. E agora... Estamos retornando ao Brasil. Estamos pisando o Brasil de certa água. Vou para o Argentina. Ah, está chato a coisa aqui. Vou lá na Argentina. Eles falam, né, que... Não, é lá na Argentina. Mas é ali, na verdade. Deixa eu só passar por uma rua. Olha só, gente. Então. Vou ter conhecido. Lá, capivara. Vou pegar a capivara e ir para a água. Sorte na água, capivara. Ó, gente. Sumiu. Gente. Lá não saiu, ó. Ela vai para a Argentina. Ela vai para a Argentina. O senhor vai tratar dela lá do outro lado. Sério, gente. Não. Isso aqui é inédito. Isso aqui é inédito. Ó, o senhor pegou aí. Olha só. O senhor cortou umas canas. É. Pegar um... Ó, ó, gente. Mas é capivara, hein? Ó, gente, ó. Vai para a Argentina. Não é comida, não é? É. Ela vem pegar um solzinho no Brasil. Olha que legal. Ela é bem gordinha. Olha só, gente. Aqui tem um patinho, ó. Na cabecinha. Ó, gente. Pessoal, manda para esse senhor aí para a Argentina, se você conhece ele. Ah, olha que bonito ele. Tratando dos... Tratando dos patinhos. Olha, ele está tratando dos patos. Olha só, gente. Que legal. É um argentino tratando dos bichos. Olha só. Ele é um ser humano de luz. É um ser humano de luz. Olha só, gente. Olha aqui, ó. Pato atravessando a rua. É só aqui no JJ88. Gente, olha só. E as pessoas pararam para o pato. Ah. Salva de palmas para o senhor que parou para o pato. Salva de palmas para o senhor tratando da capivara lá do outro lado. Olha, ganhamos o dinheiro. Ó, o assubiu dele, ele está chamando lá. Fala, pessoal. Então, está aqui a capivara do outro lado. Os que estão de vir filmar ela aqui. Olha aqui, ó, gente, ó. Olha aqui, ó. Está ali a capivara bonitona. Olha só, gente. Bom dia, posso filmar, senhora? Eu sou repórter. Eu vi vocês tratando a capivara. Tudo bem? Bom dia. Não, nós damos de comer ao pobrecito. Só de pato não pode viver. Se está na chacra, ele come alguma mandioca, Um milho, alguma coisa, sabe? Mas aqui ela está. Sim, se acostumbrou a nós. Como é seu nome? Anastasia. Anastasia. E seu esposo? Esse é Isidro. Isidro. Ibarra. E aí vocês se comoveram de ver? É só ela que vive aqui? Só uma capivara? Uma sola vinda, sim. Nós não sabemos quem lhe trajo. Não sabemos, apareceu aqui. Você vive em cerca, aqui? Sim, aqui, perto do mercado. Seferino. Ah, tá, vive em perto. E aí vocês se comoveram? Eu vi vocês tratando os patos também. Sim, todos, os ganchos, os patos. Há dois Marruecos também. E sempre estamos tratando. Nós vemos todos os dias, mas eu preciso de comida. De comida. Há quanto tempo que trata de capivara? Você fala capivara em argentino? Carpincho. Carpincho. Carpincho, sim. Carpincho. Não, nós, desde que ele está aqui, não sei quanto tempo faz. E aí, primeiro, ele tinha medo, assim, não se acercava. Mas depois ele se dá conta, você traz comida, você chama e ele vem. Ele está ali, longe. Aí, você se acercava, ele vem. Eu vi, eu filmei. Eu estava lá embaixo. e aí, quando chegaram aqui e se jogou e... Já conhece, já conhece a gente, já conhece já viajar. Apenas já chamaram, já se tirou e vindo para cá. viu que ele conhece a dona que vem trazer a... Ah, conhece a dona. Porque viu que ele estava lá no sol e daí eles assobiaram e daí ele... Não assobiu, né? Eu vi, eu filmei o pato atravessando a rua lá. E aí, ele se largou lá e veio. Como é o seu nome? Gabriel. Gabriel. Prazer, Gabriel. Olha só. Não, ele não conhece. Nós chegamos na caminhoneta e eles estão aqui. Às vezes estão esperando já a comida. Eles subem até cá em cima. Todo dia? Não todos os dias. Dias por meio venimos. Às vezes passa mais dias que não venimos, mas... Sempre eles estão aí. Ele, uma vez, quando começaram os barcos, ele começou a ter medo. Não sei se eles lhe molestaram, lhe espantaram, não sei o que. E ele cruza a rua lá e se vai no monte. Aí ele fica vários dias aí. Ele, como dois meses, não venia. Nós pensamos que já não estava mais. E depois ele veio outra vez. E aí ele venia meio assustado. Não se acercava muito a nós. E depois aí, como ele demos a comida, ele venia. Agora sim, está acostumbrado. Igual que os gatos. Mago ou fêmea? Según dizem que é fêmea. Eu não sei muito. Uma fêmea. Um ano, dois anos, tratando assim? Mais? Mais, mais, sim. Sim, na época da pandemia. Essa época que começaram os barcos. E não sei se quanto tempo fazem. Aí nós, um Jueves, venimos e alimentamos. Viernes, nós viajamos. E sábado, nós viemos. E aí ele já não estava mais. Ele desapareceu como dois meses. E aí nós pensamos que já não venia mais. Depois me contaram a gente de Brasil que fazem as caminatas. Eles nos comentaram que... Eles viram pastando lá no outro lado. Venia a comer pasto e se ia outra vez. Ou se não, se tirava um rato no ar. Assim nos contavam os candistas. Se tirava um rato no ar e salia e se ia outra vez. Venia a tomar baño. Que bom. É uma atração turística, não é? Sim, não. Eu sinto muito porque... Nós, os primeiros gansos, nós trajimos de Puerto Rico um casal. Esse não durou nem 15 dias aqui no lago. Desapareceu. Nunca mais o vímos. E aí meu marido disse, não, eu vou trazer outra vez. Aí ele trajo outro casal. E assim foram criando. Havia muitos patos. Havia muitos gansos também. Mas a gente os roubam, os matam e os maltratam. Não sei o que acontece. E agora é isso não mais. Agora não sabemos quem trajo. Dois marruecos e três patos e dois gansos. E dos patos a mamãe era mais pequena. As que estão aí, as negritas nadando ali. Esa. Ela era mais pequena. E um dia nós... Nós viramos, a mamãe não estava. E fomos, buscamos, a encontramos morta. Que passou, não sabemos. E quedaram esses dois, os dois marruecos e os quatro gansos. Por aí, viste, se eles vão pôr os huevos. Ah. A gente nunca se producía. Sim. Porque se pôr os huevos, vão roubar tudo. Roubar tudo, sim. Roubar tudo. Agora, nos últimos anos, nós não encontramos. Porque eles cruzavam, iam lá, na quinta, havia um pastizal. Aí eles colocaram os huevos. Eles nasciam três e se criaram os três. No ano seguinte, nasciam dois. Mas, assim como eles foram criando, foram desaparecendo. Nós pedimos que nos pongam uma pessoa ou alguém que cuide. Que cuide, sim. Sim. Tanto no lado argentino como no lado brasileiro. Claro, sim. E nos prometieron já um montão de vezes, mas nunca não passa nada. Vamos ver. Aí como come o pasto, não? Sim. E aí ela come o pasto, porque ela não vai ter grama suficiente para viver, né? Não tem grama aqui. Esse pasto é de... 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 É o pasto elefante. Elefante que ele ama, não sei. Sim. Capinha elefante para nós também. Ah, sim. Sim, sim. Olha só. Não, às vezes nós estamos até as seis, sete da tarde aqui. Aí ele fala, aqui arriba, ele vem a pastar. E os ganchos também. E fica aí. Mas os perros ele não lhe quer, ele baja um perro, um perro aí e se ele corre até aqui arriba. É. Aí quando vem um cachorro, aí... Sim. Daí corre. Não, depois acercamos. E está muito bonita, né? Está gordo. É gordo, né? É gordo, sim. Agora engordou outra vez, mas quando vindo já do monte aí, ele estava escondido no vários dias. Ah, como dois meses que ele não vinha. E aí ele vinha flaco, bem magro. Mas agora sim, ele melhorou bastante. E como esse bicho veio para aqui? Não sabemos. Não sabemos como vinha. Ele era mais pequeno, sim, sim, era mais chico, sim. Ele apareceu aqui, não sabemos quem ele trajo. Nós pensamos, talvez alguém tinha a casa como mascota e cresceu e não pude ter mais. Ele largou aqui no lago. Quanto? Mas nos disseram que quando este vinha, vieram três mais. Um dos grandes e outros eram pequenos. Eu acho que três ou quatro tinha. E um deles dizem que apareceu morto lá. Assim me contaram a gente, né? E aí parece que cruzou e, segundo ele disse, meu marido, que ele está lá embaixo em uma chacra. E aí o homem ele tem aí, não deixa entrar ninguém porque já muitos queriam casá-los. Porque ele dizia que não é meu. Então ele dizia que ele é o companheiro deste. E não sabemos deste. Mas seria lindo trazer um companheiro. Sim. Uma família de... Como você diz? Capivara nós, vocês são? Carpincho. Carpincho, sim. Uma família de carpincho. Carpincho. Muito bom. Seria lindo. Quando há muito na zona de... Olha aqui, o inimigo do carpincho. O perro. De quem é esse agora? Não é sujo? Não. Ah, tem uma caixa. Ah, não. Se for ali já era. Olha, e já... Como nada a capivara, né? Carpincho. Se há alguém que lhe molesta, vai perto e lhe molesta, aí ele agarra, se tira no ar e sai bem ali no fundo, desaparece. Aí ele está fazendo um reportagem. Eu falei com ele? Sim. A hora. Ah, está louco, né? Um pouquinho. Daí aquela de cabelo, pelo que você falou. Sim. Pelo branco. É. Muito bom. Que legal. Uma coisa que a gente tem que ser consciente, porque traz muito os cachorros aqui, e eles correm aos patos, aos gansos. E isso é necessário. Que trazem assim, mas tem que trazem uma corda, amarrado os cachorros. Não pode estar soltos. Sim, não pode estar soltos. Não pode estar soltos. Sim. Porque inclusive, agora, agora, cambiou novamente o prefeito. Vamos ver quando assume. Vamos ver quando assume. Ah, trocou o prefeito. É necessário aqui, a gente leva muito as plantas. assim como plantas. Sim. Plantas. Rompe tudo. Outro pedo. Outro pedo. Não, ele corre. É só chegar perto. Sim, sim. Sim. E é necessário, porque o agraceleiro tem muitas plantas, eles cuidam mais. Mas o argentino é impressionante. Aqui rompe tudo. Não cuidam a gente. Não cuidam. Sim, sim. Havia as pachas que estavam assim, altas. Isso é muito necessário, para que a gente seja consciente. Para estes animais, estes animais são gente, é um atractivo para os jovens principalmente, e para os grandes também. Os brasileiros são mais consciente que os argentinos. Os argentinos são um pouco... São mais limpos. São um pouco rebeldes. Sim, sim, sim. Temos papel em... Não valoram. Não valoram. Não, não são... Não valoram. Não tira na basura. Tira na rua. Eu, inclusive, vou tratar de falar com o prefeito, para ver se põem uma segurança... uma pessoa de segurança do lado argentino e do lado brasileiro, para que os... Para cuidar. Para que eles cuidem. Esse parque. Esse parque é de todos. Toda a gente, os turistas, a gente que vive aqui. É muito necessário isso. O único atractivo que há é isso aqui. Como está a vida na Argentina? Está em crise? Ah, sim. Está em crise, mas eu penso que o dia de amanhã pode melhorar. Ou quando muda novamente o presidente. Depois do fim de ano. Depois do fim de ano vai. O senhor acha que vai 20 anos para melhorar? Não. Ou faz 20 anos que está ruim? Não sei. Não, não acho. Tem que ver agora o que entra. A ver o que se move. Entende? Tem que dar um tempo, porque este... Este que deu horas, deu para ir. Ou seja, fundido. Entende? A vida da Argentina está muito difícil. Vai custar muito. Vai custar muito recuperar. Ah, custa muito. Lleva muito tempo, porque inclusive... 4 anos para um presidente é pouco para levantar um país que está meio quebrado. É pouco ano. Entende? É mais tempo para que... Em 4 anos, eu penso que um presidente não faz muitas coisas. Não, não faz muitas. É, porque 4 anos são apenas 60 meses. Sim. Não é muito. Não é muito. O que acontece é que a gente do argentino, maiormente, tem muita gente pobre, muita gente que precisa. Então, você vota ao que lhe ajuda um pouco e que lhe dá um pouco de plata e vota mal. Eles fazem mal. Ah, sim. Então, a maioria são as villas que votam mal. Não é para falar mal dessa gente, mas são as pessoas que votam mal. São pessoas que precisam, não têm trabalho e também não procuram conseguir um trabalho. Se alguém lhe oferece, eles não... Trabajo hoje, não querem trabalhar. Não querem trabalhar. No Brasil também tem trabalho e eles não querem trabalhar. Qualquer um plano aí, o que vai trabalhar? Não, não. Não precisa. O que vai trabalhar? Ah, sim. Entendi. Se eles ganham por mensal uma família mais que uma família que trabalha. Sim. Os que não trabalham ganham mais de uma família que trabalha. Tem muito em Brasília também. Uma pessoa que trabalha em casa também. Não muda muito. Ah, cá. Muitas coisas se arrepitem. Você que é um repórter, você tem que dar uma mão aqui para que este parque... A parte da gente... A parte da gente a gente faz porque a gente torna público as coisas, né? Que nós temos muita audiência, muitas pessoas que assistem a nós. Principalmente, um problema aqui dos chicos que andam em bicicleta. Esta é uma zona peatonal. É para a gente que está caminando, para os chicos, para toda a pessoa. Esta não é uma bicicleta para andar em bicicleta. Esta é uma zona peatonal para a pessoa. E os chicos nos respeitam. Nos respeitam porque não tem segurança. não tem ninguém que lhe... lhe corriga. a parte do perfeito. Vamos ver. Na próxima tendência, vamos ver o que acontece. Vamos esperar. Muito obrigado. Que Deus bendiga a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado na vida de vocês. Obrigado a você também. Muito obrigado, Gabriel. Eu tenho uma mão para que este parque saiba mais. Sim. Você é só uma pessoa... rica. Realmente, que tem que dar uma mão para que este parque vá. para que este parque vá. Sim. Nós estamos aqui. Temos esses animais aqui. Para... para os chicos, para os grandes. Sim. Para a habitação das pessoas. Porque nós caminhamos aqui. 4 horas. Sim. Para aqui, graças. Sim. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. pessoal. Eu acho que vocês conseguiram entender ali que... Vocês conseguiram entender praticamente tudo. Alguma coisa que outra. Quando ele falou da basura... É lixo. Que muitas vezes as pessoas não jogam lixo na lixeira. aqui, olha. Aqui, olha. Brabos, ganso, olha. Gente, mas é show de bola. E que bom que tem pessoas assim nesse mundo. Que... Que fazem coisas boas pelo nosso planeta. Tá bom, gente? Pessoal, vocês que estão assistindo a nós. Deixa o like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal. Olha aí, vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo assim, olha. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para vocês. Outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Gente, olha. Só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência. Obrigado por tanto. Fiquem com Deus. E até a próxima. Gente, foi lindo esse vídeo aqui, olha. Sinceramente. Muito obrigado. Um abraço para os... Para os irmãos argentinos que estão assistindo nós. Que já fazem parte. Já é a nossa terceira maior audiência internacional aqui no JJ. Ali, gente, que eu falei, olha. Receita Federal. Que é a doana. Quando você passa de carro para a Argentina. Você tem que se identificar com a identidade. E tá tudo certo. Gente, vamos junto aqui. Aqui o lago, olha. Lindo lago. Show de bola, né, gente? Obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu.